A Paline Alves completou 45 anos de história no agronegócio e marcou presença na Expo Café com muita inovação acessível para os produtores rurais. Veja só. Seu Francisco é cafeicultor em Três Corações. Ele procurou o estande da Paline Alves em busca de inovação. Está ótima. A Paline é uma ótima firma. Nós também temos o equipamento dela, entendeu? Então, o equipamento dela é de excelência qualidade. E o senhor, o que o senhor achou desses lançamentos aqui, principalmente dessa selecionadora? Nossa, ótima. Muito, muito boa. A Paline Alves completou 45 anos de história no agronegócio e marcou presença durante a feira com tecnologia acessível para os produtores rurais. 45 anos aí levando inovações, levando soluções e muita tecnologia aí, práticas e acessíveis aos cafeicultores. Aqui, a inovação é a chave para enfrentar os desafios que se apresentam no cenário global do setor. A Paline Alves traz o suporte necessário para impulsionar a agricultura mundial para novos patamares de eficiência e sustentabilidade. Nós estamos com várias novidades, condições comerciais imperdíveis. A gente trouxe aqui os principais equipamentos do nosso portfólio e também os dois últimos lançamentos, Paline Alves, né? Que são tecnologias que vêm, assim, de encontro com a busca incessante dos cafeicultores em soluções práticas, acessíveis, com o objetivo de agregar valor à qualidade do seu café. A empresa trouxe máquinas que revolucionaram o mercado. Para quem investe em cafés especiais, a melhor opção é a selecionadora eletrônica de grãos. Que é uma tecnologia que separa os grãos de café por cor, né? Através de uma unidade ótica de alta tecnologia. E faz com que você, permite que você separe os grãos maduros dos grãos verdes, né? Natural. Então você consegue, a partir daí, agregar valor ao seu processo e ao seu café. Os produtores também tiveram acesso ao cilindro rotativo para fermentação controlada. Permite aí aos cafeicultores que trabalham com fermentação, fazer uma fermentação controlada em altos volumes, né? E com consistência. Além da qualidade, a Paline Alves está atenta ao cuidado necessário com o meio ambiente. A Paline Alves desenvolve todas essas tecnologias, visando aí a sustentabilidade da cadeia, principalmente no pós-cológio.